Pedra, papel, tesoura Ha ha, ganhei Na aula de hoje vocês precisam acertar o personagem verdadeiro Nossa, mas de novo isso? Essa é minha matéria preferida Lógico, você sempre erra Cala a boca Silêncio, turma Joãozinho, qual desses personagens é o Naruto verdadeiro? Personagem da letra B Mais fácil que tirar doce de bebê Vini, qual desses personagens é o Sasuke verdadeiro? Sei lá, letra C? Acertou, miserável Mano do céu, essas aulas estão ficando hardcore Na aula de hoje vocês precisam identificar o impostor O que é impostor? Você, por exemplo Eu? Se diz inteligente, mas na verdade é burro Silêncio Joãozinho, qual desses pokémons não é do tipo água? Hum, pokémon da letra D Parabéns, nota 10 Hoje parece que tá fácil Vini, qual desses personagens não é um dragão? Mas todos são dragões, cara Todos são dragões Naruto é mais popular que o Sasuke Isso é o que você tá dizendo? Então me explica porquê Silêncio, turma Na aula de hoje vocês precisam identificar o personagem verdadeiro Ah, e lá vamos nós novamente Melhor matéria, você não acha? É, eu acho Joãozinho, qual desses personagens é o Saitama verdadeiro? Hum, personagem da letra B Parabéns, certa resposta Essa prova tá mamou com açúcar Vini, qual desses personagens não é um androide? Desse jeito eu nunca vou passar de ano, cara Bruh Vini, qual desses personagens não é um eroide?